Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Toca pra diante, India da Buena! Porque está começando mais um programa sem alambrado pela Sua Lagoa TV. E hoje, como sempre, nessa mesma edição, nós vamos mostrar mais um talento da Gaita Gaúcha de Tapes, da Gaita Ponto, o nosso grande amigo Maurício Barbosa. Maurício, prazer enorme estar contigo no nosso programa. Quanto tempo faz que tu toca a Gaita Botoneira? Bom, boa noite, primeiro de tudo. Eu comecei com 12 anos. Eu comecei a tocar Gaita. Sempre envolvido com CTG, né? A gente sempre, desde pequeno, sempre fomos pro CTG e aquela coisa. Sempre a Gaita me chamando muita atenção. E aí eu comecei a... fui tentando aprender e fui sempre tocando Gaita. E desenvolveu aí esse dom maravilhoso. O Maurício, ele tocou comigo várias vezes em bailes. A gente participou junto do 13º Acampamento da Arte Gaúcha, onde a gente tocou a música Cancha da Figueira, o qual ganhamos o prêmio mais popular, né, Maurício? Foi um baita espetáculo. Pra mim, uma enorme experiência, onde eu digo que a gente foi, assim, reconhecido com muito amor por esse público tapense, né? Onde a gente nem acreditava que a gente fosse chegar tão longe, assim, com as nossas brincadeiras da música, né? É verdade. E sempre... Bom, tu mesmo disse, a gente sempre tocando junto e... Sempre na lida, né? Sempre na campeira, né? Sempre tocando música gaúcha. É isso mesmo. E o Maurício, como ele falou, sempre envolvido no CTG, envolvido com música em todos os lugares que vai, toca em galpão, com boia, toca em igreja, toca em tudo que é lugar. Então, Maurício, a gente quer ver uma amostra do pano aí da tua gaita botoneira. E aí 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 E desde já Agradecemos a todos Pela audiência Pela sua presença Junto do web canal Web espectador E por aqui se encerra Mais um programa sem alambrado Fiquem todos com Deus E até a próxima edição Toca pra diante India da Buena